Música Fala manios e maninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Bom, hoje a gente vai ter mais um Speed Art aí Terça-feira é dia de Speed Art E quinta-feira é dia de tutorial Mas antes, vamos conferir esse pack de Carnaval e Summer Que acabou de sair do forno e tá com o Brasil top Bom, o link vai tá aí na descrição Primeiro link, você vai ver esse pack de Carnaval e Summer, beleza? São 20 artes exclusivas aí pra vocês Eu espero que você goste Assim como você vai gostar com certeza de PSD 3 da Speed Art Então bora lá? Música Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então até quinta-feira partiu, falou e fui.